Como que a gente faz para remover as dimensões que estão zeradas por condição de soma? Há algumas opções, vamos ver aqui quais são elas. Bom, eu tenho aqui o meu gráfico e na soma de valor aqui o ouro está zerado. Observe aqui que ele está zerado. Então, nesse caso, a base de dados, o valor está com zero. Não é a soma dele que está dando zero, é o valor que está com zero. Então, se o valor está com zero, eu posso optar por fazer os sete análises de valor maior que zero. Nesse caso aqui, apagou o ouro, quando o valor está zerado. Agora, suponha que você tenha uma base e nessa base você tem valores positivos e negativos ou outras coisas. E a soma desses valores é que dá a condição zero, com valores negativos e positivos e a soma de todos esses valores dá a condição zero. Nesse caso, o que você pode estar fazendo? Os seus sete análises, em vez de ser direto pelo valor, pode ser pelo agrupamento. Ou a dimensão que você está usando. No meu caso aqui é o agrupamento. E no agrupamento, essa minha expressão aqui, que é a soma de valor, eu quero que ele me traga só valores maiores que zero. Então, eu posso filtrar dessa forma aqui, só valores maiores que zero. O ouro continua sendo filtrado. Essa aqui é uma outra forma de você filtrar valores zerados. Às vezes, em tabela, vou colocar aqui o gráfico em tabela, você tem também algumas condições. Você tem aqui o... vou colocar aqui a soma de valor. Vou colocar aqui a contagem de valor. Valor, contagem. Nesse caso aqui eu estou contando. Existe um valor zero lá no campo, então ele conta como um número. Porém, eu quero tirar essas linhas aqui com valor zerado. Caso a sua medida de expressão aqui seja a primeira da tabela, para você remover essa linha com zero, você pode vir aqui em agrupamento. Aí você vai pegar a condição pela primeira medida. Onde está aqui, limitação. Aí você pode colocar aqui, valor exato maior que zero. Ele pega sempre a primeira medida. Maior que zero. Não mostrar outros. Aí ele filtra para você também pela condição da medida. Então, a condição da medida que maior que zero está filtrado. O ouro está fora. Ele fica exibindo somente as outras linhas. Tudo bem? Então, acredito que seja isso. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode estar vendo sobre esses tipos de filtro. Não, por enquanto é isso. Por enquanto são essas formas aí. Existem mais, tá? Cada um pode pensar de um jeito diferente. Essas não são as únicas formas que você tem para filtrar zero. Tem mais por aí. Mas essas três aí eu acredito que já vão ajudar bastante gente. É uma das dúvidas que tem caído aí. Então, eu acredito que foi solucionada com esse vídeo. Tudo bem? Pessoal, para quem é aluno do curso aí, a gente continua se falando lá na sala de alunos. Esclarecendo mais as dúvidas. Tudo bem? Desejo muito sucesso a todos vocês que me acompanham aqui no canal. E vamos seguir os estudos aí. Até o próximo vídeo. Valeu!